Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites. E galera, já deixa aquele like para ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, duas notícias aí, na verdade tem três. Vamos começar aqui com a do Gran Turismo. Os problemas dos pneus nas licenças foram corrigidos, pessoal. Sim, só uma atualização a 1.07, onde corrige vários problemas pequenos. Não são problemas tão pequenos assim, né? Um dos destaques estava a deixar os jogadores revoltados com a troca de pneus. Pneu que era para pista de asfalto, estava em barro e etc. Então era impossível fazer as licenças, pelo menos tirar a medalha de ouro. Você conseguia até fazer bronze, prata, mas ouro estava impossível. E isso foi corrigido. Ou está sendo corrigido porque nesse momento que eu estou gravando, 10h30 da manhã, os servidores estão offline. Não está dando para jogar, podendo assim dizer. Você só consegue jogar o modo corrida básico lá, offline. Segundo detalhe, os pneus nas provas afetadas já estão certos. As recompensas em vários eventos também foram ajustadas mediante o tempo de condução e a dificuldade. Uma adição curiosa é a opção Broadcast. Modo das definições de volume de som. Bem, está aí. Problemas corrigidos, mas no momento que eu estou gravando, pode ser que quando você ver esse vídeo, possa já ter voltado ao normal. Mas nesse momento que eu estou gravando, os servidores estão fora do ar. Deve estar em manutenção. Bom, enfim. Vamos para a próxima notícia. Essa aqui... É um rumor, tá? Mas é bom a gente trazer esses rumores, cara. Porque esse rumor já vazou tem dias. Eu preferi esperar um pouco para ver. Como não teve outros vazamentos e ficaram só nesse vazamento, eu achei que possa ser levado a sério, que são os jogos da Plus de Abril. Eu vou estar passando aqui para vocês. Aqui na página, tá? Eu vou ler aqui... Nossa, estou suando demais. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui são os possíveis jogos grátis da Plus de Abril. De acordo com informações vindas do site... Como é que é o nome do site? Vindo do site os possíveis jogos grátis que virão da Plus do mês de Abril. Cadê o nome do site mesmo? É o site de Laodote. Parece que tem nome francês, né? Bom, é a primeira vez que eu vejo esse site, né? Não sei. Talvez já tenha feito outros, digamos, chutes. Mas vamos lá. O primeiro jogo aqui é o Lenise Gate. Se eu não me engano, cara, esse jogo... Tá aqui os vídeos, tá, pessoal? Ele é um jogo de tiro meio estratégico. Deixa eu ler aqui para ver o que está na descrição. Ele é um jogo de tiro e estratégia... Ah, tá, de combate multiplayer. Por turnos. Com alteração do tempo. E mais de 5 turnos alternados que ocorrem num loop temporal de 25 segundos. Você terá que dominar as habilidades únicas de um elenco diversificado de agentes espaciais e ser mais habilidoso, inteligente e astuto que o adversário em batalhas tetradimensionais. Que vão desafiar a sua mente. É, eu vi aqui umas gameplays, pessoal. O vídeo vai estar lá. E eu... É... Mais ou menos. Esse aqui foi o que me empolgou. Ah, esse jogo aqui, para falar nisso, ele é para a versão de PS5 e PS4. Tá? O próximo é o Cuphead. Né? Cuphead seria bem interessante. Cuphead é um jogo de ação, de tiro clássico, né? De 2D e tal. Com ênfase nas batalhas de chefe. Inspirado nas animações infantis da década de 1930. Os visuais e efeitos sonoros foram minuciosamente recriados com as mesmíssimas técnicas dessa era. Cara, esse jogo aqui, eu... Eu sempre torci muito para ele vir para o Playstation. Mas ele veio, sim, com um preço até bacana. Depois ele aumentou para cento e poucos reais. E, geralmente, quando ele fica em desconto, ele fica 78, alguma coisa assim. E ele foi lançado, basicamente, esse preço. Muito próximo. É... Cara, é um jogo que... Assim... Eu acho que ele dispensa comentários, né? É um jogo que... Bonito, muito bem feito. Esse é o tipo de jogo que, cara... Esse é o tipo de jogo indie que eu queria ter visto na apresentação. Não todos, né? Todos, né? Pegar todos os desenvolvedores. Meu Deus, todos têm que fazer Cuphead parecido. Não. Mas Cuphead foi feito por quê? Por duas pessoas, eu acho. O cara teve que hipotecar a casa, não sei mais o quê. Mano, e você vê o cuidado que o cara teve para fazer o jogo. O cara fez à mão, cara, Cuphead. É uma pessoa que tem cuidado. Pô, eu gosto de jogos pixelados, curto. Mas, pô, cara, tem uns jogos ali que mesmo você olha assim, parece que foi feito, entendeu? De qualquer jeito, né? E o último jogo é o Empire of Sin, né? Que é um novo jogo de estratégia, da Romero Gomes e da Paradoxa Interactive, que coloca você no centro de um submundo criminoso implacável da década de 1920. Esse aqui, eu vi a gameplay, achei bacaninha. Bacaninha, né? Assuma o papel de um dos 14 chefes da máfia reais e historicamente inspirados, como Al Capone, Stephanie, Sr. Clay, etc. Tem mais alguns nomes aqui. Olha, agora eu vou dar a minha opinião. Se me agradaria se a Plus fosse essa aqui. Se eu fosse dar uma nota geral, seria um 6,5 e por causa muito do Cuphead. É horrível? Não, mas não faz o meu gosto. Entendeu? Não faz o meu gosto. É uma Plus que chamaria atenção apenas pelo Cuphead, pelo nome que fez lá no Xbox, pelo jogo ser difícil e mais não sei o quê. Mas fora isso aí, velho, um mês completamente fraco. Pelo menos pra mim, um mês que não chama atenção. Não tem assim um jogo que tu fale. Cara, eu penso o seguinte. Se eu fosse o cara lá da Sony que administrasse essa parte de negociar pra botar jogos na Plus, eu tentaria sempre trazer um jogo do tamanho de um The Witcher, Red Dead, God of War, Bloodborne, etc. Um jogo desse nível. Um jogo do nível do Cuphead. Jogo indie ali com uma qualidade boa. Tipo Hollow Knight, por exemplo. Tem outros jogos aí. E traria um jogo realmente bem mais ou menos. Pô, tá equilibradíssimo. Na minha opinião, ficaria bem equilibrado. Agora, aqui só tem o Cuphead de nome. De nome, mas não é um jogo que tu fala. Uau, meu Deus. Sabe? Então, um mês bem fraco. Se foi esse mês, nada, nada oficial. Então, não fique aí criando expectativas gigantescas. Trata-se de rumor. Eu tô trazendo aqui pra vocês pra que a gente possa debater e ver o comentário de vocês pra ver se vocês consideram aí um mês bom, ruim. Se alguém já jogou algum dos outros dois jogos que pra mim são jogos completamente desconhecidos. o Lannis Gate e o Empire of Sin. São dois jogos completamente desconhecidos pra mim. Via gameplay. O outro ali, o último que eu falei, até achei interessante, interessantinho. Mas... Não é uma coisa que... Eu pararia de jogar o que eu tô jogando. Ou simplesmente terminar de jogar o que eu tô jogando pra ir jogar algum desses. Talvez nem o Cuphead eu iria de imediato. Eu iria terminar outros jogos. Jogar outras coisas. Pra depois, mais pra frente lá quem sabe jogar o Cuphead. Então, pra mim mês completamente fraco. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Pra vocês ficou bom? Ruim? Pra mim é um 6,5. 6,5. Bem fraquinho. Vamos esperar aí o servidor do Gran Turismo voltar ao normal e vamos testar as licenças pra ver se realmente... Eu espero, dona Polifone, que alguém tenha sentado a bunda na cadeira. Pega o controle que não é coisa difícil. Pega o controle que não é coisa difícil. E tenha testado pra ver se tá tudo ok. Eu não quero ter que vir de novo aqui e descer o sarrapo em vocês. Porque a primeira coisa que esse servidor voltar eu não vou nem fazer o que eu tô fazendo que é farmar dinheiro pra comprar os carros lendários. eu vou entrar nas licenças dos Rally e vou testar todas elas. Então, diga aí nos comentários se você conseguiu testar o Gran Turismo já quando viu esse vídeo. Me diga aí nos comentários se voltou ao normal, se você conseguiu fazer aí as medalhas de ouro que não tinha conseguido fazer anteriormente. e não esqueçam de dizer aí quem jogou algum desses dois jogos que são mais desconhecidos coloquem nos comentários pra mim que eu quero saber aí a opinião de vocês. Tá certo? Galera, deixa aquele like like platinado compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Só um último avisozinho eu tô muito próximo de voltar com as análises de ID's. Eu tô aí praticamente já eu tô em dúvida entre três nomes tá? E eu terminando de decidir eu vou voltar com as análises de ID agora eu não sei exatamente é óbvio que eu vou dar prioridade ao pessoal que eu nunca analisei ID mas talvez eu volto a analisar daquele pessoal bem antigo que foram os primeirões lá que eu analisei beleza? Então aviso dado eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis